E tem que voltar, por exemplo, ó, não voltou, tá vendo? Então o defeito tava aqui, ó, aí ficou todo o tempo ligado, motor de arranque lá ligado, aí o que foi que aconteceu? Queimou, essa peça do motor de arranque aqui, ó, essa peça aqui queimou, foi dentro da queimada, e eu senti o fedor de queimada dentro do carro, tanto que eu liguei logo a bateria dele, vocês viram no vídeo aí, né, no vídeo anterior, essa peça queimou, já tá fedendo a queimada, eu senti o fedor de queimada por dentro do carro, embaixo do carro, aí o meu eletricista profissional já tá dando, Tá dando grau, tá dando manutenção, o que que eu vou fazer? Agora eu vou ligar aqui, ó, no botão, eu ligo só aqui a chave, normal, passar energia pro carro, eu aperto aqui, tô, motor de arranque aciona, ligo o carro, não quero mais a chave, esse tipo de chave aqui, ó, já é a segunda que eu compro e dá esse problema, ó, você liga o carro, a chave não volta, ó, não voltou, é pra voltar automaticamente, entendeu? Aí o que que acontece? Aí fica ligado o carro direto, entendeu? Fica ligado, aí queimou essa peça aqui do motor de arranque, como é que é o nome dessa peça aqui, Catitu? Não, essa aqui queimou, como é que é o nome? O automático do carro, o automático do motor de partida queimou, já tá fedendo a queimada, entendeu? Eu vou ter que comprar outra peça dessa pra deixar de reserva, agora vai ser ligado aqui, ó, eu ligo lá na chave só, a chave não tá voltando mesmo, não vou mais comprar mais essa peça aqui, que é a segunda vez que eu compro essa peça e dá problema, não compro mais, só presta a peça original, mas a original é difícil encontrar, tá legal? Essas peças aí, desse com o tatu aí, são peças similar, entendeu? E é caro, R$60, R$80, então eu não compro mais, vai ser ligado aqui, Acendo o motor de arranque, o carro funciona, eu vou ter que comprar uma peça dessa pra deixar de reserva, entendeu? Catitu tá, é meu eletricista profissional, tá dando mão, manutenção, quer dizer, tudo ok, tá legal? E vídeo no canal, vídeo no canal, terça a domingo, vou ver se dá pra fazer o vídeo dia de segunda, não sei como é que vai ficar meu trabalho aí, meu trabalho um dia assim, outro não, conforme for aí, tá legal? Então é isso aí, empresário que puder me ajudar aí com o pneu, um step, tô precisando de um step, com urgência, tô rodando com ele sem step, tá legal? Se o empresário puder me ajudar aí, eu agradeço, tá bom? Se o empresário puder me ajudar com o pneu step, eu agradeço que eu tô rodando com ele aí, fazendo vídeo sem o step do carro, tá legal? Um abraço a todos, tamo junto, deixa meu like, clica no sininho, compartilha o vídeo, deixa os comentários de vocês na descrição do vídeo, que me ajuda muito, tá legal? E foi esse aqui, o defeito foi esse aqui, então, meu eletricista tá resolvendo, tá dando tudo certo, tá legal? Um abraço a todos, fico na paz, insista, eu persisto, não desista dos sonhos, objetivos de vocês. Um abraço a todos, fico com o nosso poder superior, que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré.